Que bom estar com vocês aqui, deixa eu perguntar algo aqui, alguém está com frio aqui? Sentiu né Juninho? Eu pensei que era só eu, mas eu vi que tem uma galera aí também que está com frio. Amados, eu gostaria de falar algo que Deus trouxe ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. É bom mais uma vez estar aqui na casa de Deus, na nossa igreja, 11 anos aqui gente, poxa eu estou muito feliz. Quando cheguei aqui era um pouquinho, tão poucas pessoas e hoje a gente vê o que Deus está fazendo e é obra da graça do Senhor. Senhor, nós sabemos disso, o nosso pastor Josué sabe disso, que não depende de homens. É a graça do Senhor sobre nós, usando a vida de vocês, líderes de celas, vocês são demais, meu Deus. Vocês são os pastores, estão ali mais perto do rebanho cuidando, por isso que Deus tem tanto abençoado a vida da nossa igreja. Querido, deixa eu perguntar alguma coisa aqui rápida, alguma coisa rápida para vocês aqui. Quem aqui já sofreu algum tipo de decepção? Sério? Sério mesmo? Olha o que o dicionário diz sobre decepção. Sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Alguém já ficou decepcionado pela política do país? Pelos políticos? E pelo futebol? Quer dizer, tem alguém, tem algum time aí que não está decepcionado não. Eu não vou falar de futebol aqui assim, de times, para não criar polêmicas, né? Mas tem um time que está feliz aí nesse último final de semana. Mas, mas, eu vou me reportar para o dia 8 de julho de 2014. Quem lembra? Falando de futebol para dar uma dica para vocês. 7 a 1, misericórdia, eu não gosto nem de lembrar. Pensa numa decepção, meus amados. Pensa em algo que trouxe uma tristeza tão grande. Eu lembro, eu estava pesquisando, né? Sobre aquela data, eu lembro que tinha, lembra não? Eu vi agora num vídeo, esses dias, uma pessoa de uma emissora entrevistando alguém num grande local, onde tinha um telão, onde estavam todos assistindo, e já estava 2 a 0. E aí, a entrevistadora perguntou, e aí, você está triste? Eu estou muito triste, eu estou decepcionado. Mais um. Aí, queridos, foi uma tragédia isso. Mas, eu quero dizer algo para vocês. Eu não vim aqui para falar de decepção, pelo menos agora, nesse momento. Mas, nós vamos entrar aqui numa história tão linda da palavra de Deus. que, desde pequeno, quando eu era adolescente, quando eu vi uma pessoa, não foi nem através da Bíblia, né? Em si. Foi uma poesia. Falando sobre os discípulos no caminho de Emmaus. Quem conhece essa história? Quem não conhece, vai conhecer agora, através da palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 24. Pensa numa história comovente, emblemática. É essa que nós vamos ler agora. Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Diz assim, a santa palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-los. Reconhecê-los. E lhes perguntou, sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas, que coisas, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Eu quero repetir aqui. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. Diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que ele era, que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres, entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Ele lhes disse. Como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constavam a respeito dele em suas escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e os reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando em nosso coração, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Senhor, fale através da tua palavra, Senhor. Usa-me. Aquilo que eu não consegui. O Senhor, por favor, Espírito Santo, faça com que essa mensagem chegue aos corações aqui nesta noite. Da mesma forma que o Senhor falou comigo. O Senhor, faça isso hoje e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Queridos, não é uma história linda, empolgante, intrigante e também assim, que nos leva a tentar entender. Porque se você for e imaginava, os dois caminhavam. Jerusalém para Emmaus, onze quilômetros de distância. Eles estavam caminhando, triste. A palavra de Deus diz que estavam de cabeça baixa, questionando, reclamando. Quem que aparece para caminhar com eles, querido? Jesus. Jesus entra na conversa. Ele não sabe nem de onde Jesus apareceu. Só que eles não entenderam que aquele era Jesus. E Jesus começa a questionar. Por que vocês estão assim, desse jeito? Questionando, reclamando. E aí, um deles fala. Para. De onde você veio? Você está vindo de onde? Você não sabe o que aconteceu? Você não olhou aí na internet, aí no globo.com? Você não olhou os noticiários? Todo mundo falando que Jesus morreu? Foi preso na cesta? Foi crucificado? E nós estávamos esperando que ele fosse trazer a redenção de Jael. Mas olha só. Não foi isso que aconteceu? Algumas mulheres até viram. Até viram lá um anjo falando. Mas eles não viram o corpo. Meus amados. Esses homens. Não eram homens comuns, que eu digo. Eles eram discípulos do Senhor Jesus. Às vezes pensamos que somente tinham 12, né? 12 apóstolos, discípulos. Não. Tinham muitos discípulos. Só para que vocês tenham uma ideia. Ali onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo, no cenáculo, tinham 120 pessoas. 120 discípulos. Depois mais 3 mil. Esses homens aqui que estavam questionando Jesus, eles viram todos os milagres. Aproximadamente, eu creio que a maioria dos milagres. Mas mesmo assim, eles estavam com seus olhares tristes. Sabe por quê? Eles caminhavam, né? Jesus caminhava para Jerusalém em busca de algo extraordinário. Algo extraordinário iria acontecer. Jesus sabia que iria acontecer. Mas esses homens, e muitos que ali estavam, esperavam Jesus. Esperavam que ele fosse sentar em um trono. Esperavam que Jesus fosse chegar lá, e no local de destaque. Mas o que esperava Jesus não era um trono. Infelizmente, o que esperava Jesus era uma cruz. Ele tinha ido ali morrer por mim e por você. E por aqueles homens. Então, eles estavam tristes. O que significa a palavra emaús em hebraico? Hamat. É interessante dizer que Jerusalém era na parte alta. Emaús era na parte baixa. Jerusalém, Emaús. Guardem o que eu estou falando agora para vocês. Dentro disso tudo, né? Que nós já falamos aqui, nessa primeira parte. É interessante algo aqui. Quais foram as atitudes? O porquê aqueles homens estavam tão decepcionados, tão tristes por Jesus? Eles esperavam algo e não aconteceu. Aí vem a decepção. E o tema que eu queria propor para vocês, nessa noite, é este. Voltando para Jerusalém. Hoje nós vamos caminhar para Jerusalém. Quem vai comigo? Amém? Glória a Deus. Partindo desse primeiro diálogo aqui com vocês. Eu queria compartilhar algumas atitudes erradas que aqueles homens tomaram. Para não poder caminhar com Jesus e não conhecer. A primeira atitude errada que aqueles homens tomaram. Eles estavam num caminho onde não deveria estar. O caminho que Jesus tinha dado para eles, por isso eles estavam no caminho errado. Era que eles permanecessem aonde? Jerusalém. O versículo 49 do mesmo capítulo 24 vai dizer. Eu envio a vocês a promessa de meu pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqueles homens precisavam ficar. E a primeira atitude que eles tomam aqui de forma errada. Era sair da onde a promessa iria acontecer. Eles não esperavam. Não esperavam. Emaus, fonte de águas quentes. Jerusalém. Significa o lugar de paz. Eles estavam trocando. Eles estavam realmente trocando. Jesus, que é a verdadeira fonte de águas vivas. Que está lá em João 4, capítulo 4, verso 13. Por uma fonte que eles não conheciam. Eles não conheciam aquela fonte. Será que hoje, meus amados irmãos. Nós estamos às vezes trocando a fonte. Aonde nós estamos bebendo. Em que fonte você costuma beber? É a fonte da palavra de Deus? Ou você costuma ouvir outras fontes? De outros pensamentos? De outras pessoas? Que não seja realmente a fonte da água da vida? Na verdade, parece que estamos no caminho certo. E algo lindo vai acontecer. Porque foi ali que Deus falou, fica. E Deus, às vezes, pode ter falado para você, meu irmão e minha irmã. Fica. A bênção vai chegar. Mas nós não ouvimos a voz de Deus. E saímos. Saímos do lugar aonde a promessa iria chegar. Mas nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ir para onde Deus está nos chamando. Para Jerusalém. Esse primeiro erro que esses homens cometem. Foram estar no caminho errado. A segunda atitude que esses homens passaram, né? Ou vivenciaram ali. Essa é muito forte. Eles não conheciam a Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles viram tantos milagres acontecerem. Mas eles não conseguiram entender. Vamos imaginar aqueles discípulos vendo uma cena linda, né? Quando Jesus cura o cego de Jericó. Aquele cego gritando. Jesus, filho de Davi. E Jesus vai lá e cura. Aquele homem no tanque de Betésia, onde ele não podia chegar. Ninguém levava. E Jesus vai lá e cura aquele paralítico. Jesus, diante de um sepultamento. É cancelado o sepultamento. Ele ressuscita aquela criança. Diante de Lázaro, irmãos. Eles viram Lázaro sair pulando todo em fachada da sepultura. Eles viram Jesus fazendo tantos milagres. Mas, mesmo assim, eles não conheciam a Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço, sim. Eu estou muitos anos na igreja. Muitos anos na igreja. Fui diácono. Fui quase pastor. Já fui pastor. Ah, eu já trabalhei em tanta coisa na igreja. É aí que, às vezes, é o nosso problema. Às vezes, já estamos fazendo tanta coisa para a igreja. Tanta coisa para Deus. Mas, nós não estamos chamando o próprio Deus para fazer conosco. Isso demonstra que nós não conhecemos a Deus. E nós precisamos ter intimidade com Ele. Quando aquele homem chegou ali. Se ele tivesse uma intimidade profunda com Jesus Cristo. Eles iriam conhecer. Eles seguiam Jesus. Baseado até naquela passagem. Onde Pedro nega Jesus. Porque estava seguindo de longe. Será que nós estamos seguindo Jesus de longe? Será que Jesus está bem pertinho de nós? E nós não estamos conhecendo Jesus? Eles viam Jesus. Isso é muito forte. Está lá no versículo de número 19. Eles viam Jesus como um profeta. Só como um profeta. Na realidade, eles teriam que ver Jesus como o Messias. O Filho de Deus prometido. Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado deles. O nosso pecado. Mas só quem toma essa atitude, meus amados irmãos. São pessoas que não conhecem a Jesus. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus de ouvir falar. Às vezes está há tantos anos na igreja. Mas às vezes faz as coisas, como eu disse, no automático. Não está fazendo junto com o nosso Deus. Mas hoje a gente vai fazer sim. Com Ele do nosso lado. Vocês vão ver como é que vai dar certo. Amém, queridos? O terceiro. Eles não se conheciam. Além de eles estarem no caminho errado. Além de eles não conhecerem Jesus. Eles também não se conheciam. Isso é muito forte. Hoje em dia. É muito comum. A gente ser guiado por outras coisas. Por mídias. Por falsos profetas. Eles ali estavam se lamentando. E nós lemos isso na palavra. Que eles estavam dizendo que quem tinha crucificado Jesus. Eram os sacerdotes. Os doutores da lei. Mas na verdade não. Quem crucificou Jesus foram eles e nós também. Se eles se conhecessem, eles sabiam. Olha que frase interessante de João Calvino. Nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Perdão. Nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Que nós somos falhos. Dependentes dele. Aí é que ele vem. Mas enquanto aqueles homens provavam que não se conheciam. Eles estavam acusando os outros. Às vezes a gente acusa as pessoas. E às vezes o erro está dentro de nós. Eles estavam botando culpa nos outros. Mas na verdade eles tinham também crucificado a Jesus Cristo. A única coisa que nós merecemos. Isso é muito forte, queridos. A única coisa que nós merecemos, infelizmente, é o inferno. E quem crucificou Jesus fomos nós. Mas pela graça de Jesus. Pelo amor dele. Pela dignidade, né? É como se fosse aqui a ceia do Senhor. Quem pode participar dessa mesa, desse banquete? Quem é digno? Eu não sou digno. Você não é digno. Mas pela misericórdia dele. Pelo amor dele em nossas vidas. Nós nos tornamos dignos. E aí podemos participar da mesa. Amém? Aleluia. É tudo através dele, meus amados irmãos. Nós temos que entender a nossa identidade. Nós temos que saber que a nossa identidade é Jesus Cristo. E não aquilo que dizem que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Que nós não possamos ser levados por qualquer vento. Qualquer palavra contrária. O que nós temos é com Deus. A palavra final é dele. Isso sim é que importa. Em quarto lugar. Eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram a esperança em algo que Jesus não iria fazer. Em nenhum momento dele. Jesus disse que iria libertar o povo, né? Os judeus da opressão romana. Jesus nunca disse isso. Mas eles colocaram toda a sua promessa, toda aquela vontade que pudesse acontecer, nas mãos de Jesus. Mas o que Jesus veio fazer era muito forte. O que Jesus fez era muito especial. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E nos salvar. E através dele, temos a vida eterna. Mas aqueles homens, eles ficaram decepcionados. Porque tudo aquilo que iria acontecer, apesar de que os judeus achavam, era um pensamento dos judeus o seguinte. Até o terceiro dia, a alma ficava no corpo. E depois do terceiro dia, se a alma não subisse, ou sei lá, não saísse, já era. Foi o que tinha acontecido ali. Terceiro dia, não aconteceu nada. Ah, então Jesus não ressuscitou. Eles viram aquela mulher falando, aquelas mulheres viram, os anjos, né? Eles não acreditaram mesmo assim. Então, muitas das vezes também, meus irmãos, nós estamos assim, decepcionados. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles. Como eu falei, o perdão dos pecados. Ele precisava viver aquele dia especial. Que dia era aquele? Era Páscoa, era domingo. Mas aqueles homens, sabe onde eles estavam? Lá na sexta-feira. Da crucificação, que tem a ver com a morte. Só que ali já era domingo. Domingo da ressurreição. Domingo da vida. E nós, nessa noite, em nome de Jesus, nós não vamos viver mais na sexta-feira da morte. O que importa? Claro que teve que acontecer a sexta-feira. Mas nós não podemos ficar parados na sexta-feira. Nós temos que voltar para o domingo da Páscoa, quando ele ressuscitou. Mas muitas vezes ficamos parados lá na sexta-feira. Oh, azar, não vai dar certo. Está tudo ruim na minha vida. Não fique na sexta-feira da crucificação. Venha para o domingo da ressurreição. Jesus nos convida para isso. É, meus amados. Às vezes nós somos decepcionados porque vamos a Deus só para buscar as mãos dele. Não o seu rosto. Não os seus pés. E queremos tudo daquela forma. E quando não acontece daquela forma, eu fico entristecido demais. Eu fico decepcionado. Eu quero isso. Eu quero que o senhor resolva a questão do meu casamento. Eu quero que o senhor resolva a questão da minha empresa. Da minha situação financeira. Da minha família. Eu quero casar com aquela. Ou quero casar com aquele. E quando não acontece, você fica decepcionado. Porque nós estamos colocando as nossas... A vontade nossa não está prevalecendo. Ou quer dizer, a sua está, não a de Deus na sua vida. Precisamos buscar mais a face do senhor. Quando buscamos a face do senhor, as suas mãos estarão sempre disponíveis para nós. E é isso que ele quer fazer em nossas vidas. E vai fazer em nome de Jesus. E por último. Aqueles homens. Não tinham discernimento. Queridos, aliás. Se tem algo que a gente precisa pedir a Deus. O dom é do discernimento. Nos dias de hoje. O que é santo e o que é profano. É muito coladinho assim. E o que vai nos orientar. A respeito disso. É o discernimento. Preste atenção. Aqueles homens estavam vivendo. O maior acontecimento da história. Estavam debaixo do nariz deles. E eles não estavam percebendo. Será que na sua vida hoje também tem algo acontecer maravilhoso, incrível. E você não está percebendo? Você só está se lamentando? Não lamente. Tente entender o que está acontecendo agora na sua vida. O que pode ser ruim para você. O que pode não estar agradando você. Deus está no controle. Deus está no controle. E no momento certo ele vai se mostrar poderoso na sua vida. Tenha o discernimento vindo do alto, meus amados. Ah, queridos. Olha só. Mesmo eles sendo presenciando todos aqueles sinais proféticos. E cumprindo a cada dia. Eles não entendiam. Eles não tinham o discernimento. Amado, o discernimento é algo importante. Busque isso a Deus. Ele vai mostrar a decisão que você precisa tomar. Se é para ficar no caminho. Ou se é para seguir do caminho. Aqueles homens nessas cinco atitudes que eles acabaram não tomando. Ou tomando erradamente. Os deixou com o coração tristecido. Magoado. Decepcionado. Mas eu quero contar uma história muito legal para vocês. para encerrar essa mensagem de hoje. Só quando Jesus partiu o pão. Que eles conheceram Jesus. Só nesse momento. E aí eles se lembraram. Tendo mandado as multidões lá na multiplicação. Tendo mandado as multidões. Eu queria que alguém tocasse aqui para mim, por favor. Tendo mandado as multidões. Que se reclinassem sobre a relva. Tomou os cinco pães. Os dois peixes. E erguendo os olhos ao céu. Os abençoou. E partindo os pães. Deus. Aos discípulos. E os discípulos. As multidões. Jesus só foi conhecido. Quando ele partiu o pão. E deu graças. Ele deixou bem claro. Que para nós. O reconhecermos. Temos que partir o pão. Você tem partido o pão. Para quem está ao seu lado. É no momento que você parte o pão. Que você se parece com Jesus Cristo. Viver em comunidade. Viver em um ambiente. Onde você é usado por Deus. Se comove com a dor do outro. Isso também é a partir o pão. Jesus vai ver você. Quando você partir. O pão. As pessoas vão ver você. Quando você partir. O pão. Ah meus amados. O mais interessante. Desta história. Eles foram restaurados. A primeira coisa. Que fez com que eles se. Fossem restaurados. Foi quando eles estavam caminhando. Os três. Eles param. E Jesus continua. E um deles fala. Ei amigo. Fica com a gente. Já vai anoitecer. Vem aqui para casa. A restauração daqueles homens. Começou. Nesse momento. Quando ele convida Jesus. Para entrar na casa deles. Você tem convidado. Jesus a entrar na sua casa. A outra. A outra atitude. Que aqueles homens tomaram. Além de dar. Chamar Jesus para entrar na casa deles. Ele coloca Jesus como anfitrião. Para que ele possa. Ele mesmo. Servir a ceia. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você deu a ele a total liberdade. Para que ele faça o que quiser. Dentro da sua casa? A sua casa é dele? Convide Jesus nessa noite. A entrar na sua casa. E depois disso. Deixe a ele servir a ceia. Entregue tudo para ele. Ele sabe o que fazer. Convide Jesus para entrar. Dê a ele oportunidade. De ser aquele que vai servir a mesa. Servir a sua casa. E em último lugar. Eles voltaram. Correndo. Para Jerusalém. Aleluia. Marluia. Marluia.